O homem foi preso pela polícia civil de Picos, após sequestrar sua ex-companheira e obrigá-la a manter relações sexuais com ele. Rapaz que caba escroto. Ao vivo, Danilo Eliezer vai trazer informações. É um crime perverso, bárbaro. Contra a vontade da mulher, a mulher não quer mais. O cara forçar a barra no negócio desse. Ô Danilo, conta pra gente essa história, ele tá ao vivo. Boa tarde mais uma vez, Danilo Eliezer. Boa tarde mais uma vez, Beto. Olha, infelizmente a gente acaba noticiando esse tipo de crime mais uma vez. Há menos de duas semanas a gente noticiou um sequestro em Picos, no mesmo modo desoperante, um homem que acabou sequestrando a sua ex-companheira e mais uma vez isso acontece. Dessa vez aconteceu no bairro Pedrinhas, na tarde de ontem, e toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. A mulher estava saindo do trabalho quando o ex-companheiro chegou, entrou no veículo que ela estava, tomou a direção do volante e acabou passando a noite inteira com ela dentro de um carro. Ela já tinha uma medida protetiva contra esse homem e ele acabou descumprindo a medida protetiva pra então acabar realizando esses crimes contra ela. Ele passou a noite com ela dando voltas no carro pela cidade e a polícia então monitorou o veículo e acabou conseguindo localizá-lo hoje pela manhã e realizou a prisão em flagrante deste homem. Nesse exato momento ele se encontra na delegacia, onde passará por audiência de custódia e até o momento ele ainda não foi ouvido. Isso acontecerá ao longo das próximas horas. A nossa equipe conversou com a delegada Robiane Nunes, que está acompanhando todo o caso e que nos traz mais detalhes. Vamos acompanhar. O suspeito interceptou o veículo da vítima que retornava do trabalho, ele jogou a moto que ele transitava na frente do veículo dela e aí obrigou a parar, tomou a chave do veículo e aí fugiu com a vítima pra lugar indeterminado. Então ele manteve ela em cárcere durante toda a noite e aí a gente conseguiu nesse momento interceptá-lo na entrada da cidade. Ele não aceitava o término do relacionamento, ela tentava pôr fim a essa relação que durou por dois anos aproximadamente. A vítima já havia registrado o boletim de ocorrência anterior e solicitado medida protetiva de urgência. Além do dano, ele também a agrediu com socos no momento da abordagem e ameaçou de morte durante todo esse período que esteve com ela em seu poder. Além de, segundo já os relatos da vítima, tê-la forçado a manter relação sexual com ele na noite de ontem. Então Beto, são muitos crimes agora que esse homem vai responder. Tem o crime de sequestro, agressão, estupro e também ameaça. Agora a intenção da Polícia Civil é investigar o caso e tentar converter a prisão dele em flagrante em uma prisão preventiva. Por enquanto, essas são as informações. A gente continua apurando o caso, Beto. E qualquer novidade, eu te aciono mais uma vez. Volto com você aí no estúdio. Ok, muito obrigado a você, Danilo. Realmente o cara é um criminoso nojento e perverso. Pelo amor de Deus, quantos crimes ele não está cometendo aí. Então a justiça tem que punir severamente mesmo. Punir com, sabe, um negócio contundente que é pro cara nunca mais fazer uma desgraça dessa daí, rapaz. Ela sequer, pega a pessoa à força, a pessoa não quer, acabou o relacionamento, não dá mais certo. O cara quer obrigar a mulher a ficar e ainda obrigar a mulher a manter relação com o cara. Mulher não querendo fazer uma coisa dessa, é um estupro, né?